E recebeu um pedido de 3 milhões de reais que seriam destinados a uma nora do ex-presidente Lula. O ministro da educação, Fernando Haddad, terá que explicar a implantação de máquinas de distribuição de camisinhas nas escolas públicas. Um dos filhos do ex-presidente Lula havia prestado serviços para receber 2 milhões e meio de reais de uma empresa investigada. Tudo de cientistas americanos e brasileiros sobre o desmatamento na Amazônia. Revelou que a destruição pode chegar ao dobro do que se imaginava até agora. O presidente Lula vetou o aumento de 16,6% para os aposentados do INSS. Fraude em fundos de pensão dos Correios. O esquema desviou pelo menos 180 milhões de reais. O presidente Lula saiu em defesa do colega venezuelano. Segundo Lula, o Chaves não pode ser acusado de ser antidemocrático. Olá. 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 Obrigado.